Agora que os portões já estão fechados e o pessoal já está realizando a prova, a gente voltou aqui na SAVES, no serviço de apoio ao vestibulando, para saber como é que foram os últimos momentos antes desse fechamento de portões. A gente está com o Jackson Schumacher, que vai dizer para nós como é que foi isso. Jackson, teve algum problema muito grande que vocês enfrentaram aqui? Não teve nenhum problema muito grande, apenas alguns alunos, poucos alunos, que tinham que ter feito a prova no centro, estavam aqui e já eram 13 horas e 30 minutos, então não daria tempo para eles chegarem até lá. Foi um dos principais problemas que aconteceram. E como é que foi a movimentação antes do fechamento de portões? Teve muita gente vir aqui perguntar onde eram os prédios? As maiores dúvidas eram relacionadas à questão de localização das provas e a movimentação foi grande sim, mas nada muito fora do comum. E não teve ninguém que tinha prova em outra cidade, que se enganou e veio aqui para Santa Maria? Não, não teve. Então é isso, a gente vai continuar acompanhando e trazendo mais informações para vocês. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.